Quarta-feira, dia 16 de fevereiro, o segundo dia oficial de inscrições do SISO 2021 2.1, mas esse é o momento em que vocês já têm a sua classificação parcial. A primeira classificação parcial saiu à meia-noite e, gente, eu vim aqui. O objetivo desse vídeo é ser algo bem rápido, mas pra ajudar vocês nesse momento, instruir, dar algumas dicas e estratégias pra esse dia em específico, coisas que talvez vocês precisam abrir um pouco mais o olho ou levar em consideração agora que vocês já têm a sua classificação parcial. Pelo menos nesse primeiro dia já conseguem ter uma noção de como vocês estão dentro do SISO. Quero começar dizendo que eu tô gravando esse vídeo um dia antes, no dia anterior, então ainda é terça-feira, eu não sei como que estão as notas, até porque no ano passado, no SISO 2021, a primeira classificação parcial foi, assim, um susto pra muita gente porque as notas de corte estavam absurdas por causa de tudo aquilo que teve de dupla classificação e nota de corte fantasma. Então, não sei, espero que não tenhamos nenhuma surpresa, coisa ruim esse ano, espero que esteja tudo bem, mas eu não sei muito bem como que estão as notas. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da nota de corte, se vocês estavam esperando que ela fosse menor ou maior, o que vocês acharam aí no geral, vou adorar ouvir a opinião de vocês e entender um pouquinho melhor como que estão as notas aí nesse SISO por enquanto. Mas, rapidinho, antes da gente começar, Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos, e no ano passado, no SISO 2021.1, por meio do ano em 2020, eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia, e hoje em dia sou universitária, eu tô cursando jornalismo na Federal. Mas vamos lá, gente. Agora, como eu disse que vocês já têm essa primeira classificação parcial, vocês já conseguem ter uma noção do que que tá acontecendo com você ali no SISO. Você já conseguiu ver se tá dentro ou fora do número de vagas pro curso que você escolheu primeiramente, pro curso que você escolheu como sua segunda opção também. E agora é o momento de ter estratégia. Por quê? Tendo já a primeira classificação parcial, se tudo der certo e o SISO realmente fechar no dia 18, que é o dia que tá previsto o fechamento dele, então na sexta-feira, se eu não me engano, acho que é, se ele realmente fechar no dia 18, nós só teremos mais duas classificações parciais, se eu não fiz a conta errada. Então, é o momento de vocês terem estratégia. Gente, se você tá muito longe do número de vagas, ou então você acha que não vai dar, a nota de corte tá muito alta pro seu curso, algo que você pode fazer agora, que eu tô recomendando muito pra vocês aqui nos comentários, é entrar no site da sua universidade e dar uma olhada nas listas de espera do ano passado. Dar uma olhada na nota e na colocação. Então, na posição do último candidato que foi convocado na lista de espera. Porque, às vezes, agora que saiu da primeira parcial, você tá longe do número de vagas. Mas você quer muito aquela universidade, quer muito aquele curso. Você quer arriscar, quer tentar na lista de espera. A melhor maneira de você saber quais são os seus tiros na lista de espera é olhando as listas do ano passado. Aí você consegue ter uma noção, olha, com a minha nota, ano passado eu passaria. Então, talvez valha a pena arriscar ainda nessa opção. Caso, mesmo assim, você entre no site da universidade, veja a nota da última pessoa que foi convocada pra matrícula e fale, hum, tá distante da minha, ainda não vai dar. Talvez seja o momento de olhar pra outras universidades, ou talvez olhar pra outro curso, se você estiver aberto a isso, claro. Porque eu sei que a gente já entra normalmente no SISU com aquele foco, sabe? Essa universidade é esse curso. Mas se você puder mudar, de repente, abrir um pouquinho mais os seus horizontes, eu acho uma boa também. Até porque agora vocês também vão conseguir ver as notas de corte pra outros cursos em outras universidades. Eu vi que essa também é uma dúvida de muitos de vocês, então já respondendo, gente, sim. Você consegue ver a nota de corte, mesmo não estando inscrito naquela universidade, naquele curso. Mesmo não tendo como as suas duas opções ali, você consegue ver a nota de corte. O que você não consegue ver, por exemplo, é a sua posição. Então, se você estaria passando, se você não estiver passando, em qual posição você estaria? Então, quantos candidatos teriam ali na sua frente, sabe? E se você não consegue ver, pra isso você tem que se inscrever e esperar sair a classificação parcial. Mas a nota de corte vocês conseguem ver. Então, talvez seja o momento de dar uma fuçada no SISU. Nossa, ano passado, eu ficava todos os dias de SISU. Tipo, gente, eu não sei, eu tava tão nervosa que eu ficava olhando nota de corte de jornalismo no Brasil inteiro. Sendo que, obviamente, eu não ia pra qualquer lugar do Brasil pra cursar jornalismo. Mas eu ficava olhando as notas do Brasil todo, daqui de São Paulo, de Minas Gerais também, procurando qual nota talvez eu conseguiria passar, qual que tava muito longe da minha realidade. Então, agora vocês já conseguem ver as notas de corte pra outros cursos. Isso pode te ajudar a se planejar também. E se você tiver dúvida de como fazer isso, porque às vezes, tá bom, Duda, eu consigo ver as notas de corte de outros cursos em outras universidades. Mas como? Em que ponto ali do site eu faço isso? Gente, na própria página inicial ali do SISU, tem a opçãozinha de pesquisar vagas. Eu não tenho muita certeza se ali vocês já conseguem ver as notas de corte parciais, porque no ano passado, o que que eu fazia? Eu ia em uma das minhas duas opções, ia, acho que numa opção, trocar curso, ou ver outros cursos, escolher outra opção, não sei. Mas algo assim, eu ficava ali e ia vendo os outros cursos, então, jornalismo nas outras universidades, qual tinha sido a nota de corte. E no fim das contas, eu não trocava de verdade, sabe? Eu ia na opção de trocar, mas eu não trocava, eu só ia pra fuxicar mesmo, pra ver qual era a nota de corte dos outros cursos. Eu fazia assim, talvez seria bem mais fácil ir no pesquisar vagas, mas não sei se eu ia da maneira mais difícil. Mas vocês podem dar uma olhada aí desses dois jeitinhos, você já consegue ver as notas de corte dos outros cursos em outras universidades. Respondendo rapidinho, mais uma dúvida que eu vi que muitos de vocês têm também. Eu só tenho uma opção de curso, tipo, eu só quero aquele curso naquela universidade. Eu posso deixar sem segunda opção, ou eu preciso necessariamente escolher uma segunda opção, preciso ter duas? Não, gente, se você quiser deixar a segunda opção vazia ali, sem nenhuma inscrição, não tem problema nenhum você continuar só com a sua primeira opção. Normalmente, as pessoas preferem ter uma segunda opção, mas como garantia, sabe? Colocar ali na segunda opção, de repente, um curso que você tem mais certeza de que conseguiria passar. Mas caso você não tenha uma segunda opção, não tem problema nenhum continuar só com a primeira. Essa é a estratégia de você deixar como primeira opção uma universidade em um curso, de repente, mais difícil, que a sua nota esteja mais distante. E como segunda opção, algo mais garantido ali de você conseguir passar. É uma boa, eu fiz isso, inclusive, nos primeiros dias do CISO do ano passado. Mas, gente, fiquem bem atentos com isso. Por quê? Mais uma dúvida de muitos de vocês. Se você é aprovado em qualquer uma das suas duas opções, você perde a chance de entrar na lista de espera da outra. Então, por exemplo, você vai lá e você coloca como primeira opção um curso numa universidade que você quer muito, mas a nota está muito alta. Aí, na segunda opção, você coloca uma universidade ali e um curso que é certeza que você passa. Mas você não quer tanto. Se você passar na segunda opção, você não consegue entrar na lista de espera da primeira. Então, coloquem como segunda opção cursos em universidades que vocês realmente querem. Que se você passar, você vai fazer. Porque, sim, você não pode se matricular em uma opção e ficar na lista de espera da outra. Se você não estiver passando na sua primeira opção, por exemplo, se você quiser muito ela, você vai ter que se arriscar e entrar na lista de espera. Gente, eu sei que essa dúvida agora de, meu Deus, será que vale a pena arriscar? Será que se eu deixar nesse curso, por mais que eu não esteja passando nessa primeira classificação parcial, eu tenho chance? É realmente muito difícil. O SISU é algo muito incerto. Sabe? A gente vai indo com essas incertezas e, às vezes, você tem que arriscar mesmo, mas eu sei que arriscar é difícil. Porque, caramba, é a nossa aprovação. É algo que a gente lutou tanto para chegar até aqui. E você não quer arriscar. Isso aqui é algo certo, mas agora vai muito do que você quer, de quais são as suas preferências. Tem algumas maneiras de você ficar mais seguro. Como eu disse, entra no site da universidade, dá uma olhada nas listas de espera. É a melhor maneira de você saber se tem chance na lista. É olhando as listas do ano passado, vendo qual foi a nota e a posição do último candidato classificado. Então, se com a sua nota você teria passado no ano passado ou não, também veja as notas de corte de outros cursos. Por mais que você esteja passando ou então você esteja perto ali do número de vagas e não queira mudar a sua opção, dá uma olhadinha ali sem compromisso, sabe, nas notas de corte de outros cursos em outras universidades ou então do mesmo curso que você quer, só que em uma universidade de repente um pouquinho mais distante. Só para você ficar ali meio atento, sabe, tenha várias possibilidades, tenha várias opções, porque isso vai fazer a diferença sim. Então, vai usando dessas estratégias aí, mas no fim das contas o que vale é o que você realmente quer. Eu sei que agora depois da primeira parcial muito provavelmente tem alguns de vocês aí com o coração apertado, aflito de meu Deus, eu achei que dava naquele curso, não vai dar, ou então a nota de corte subiu e eu estava esperando que ela fosse baixar. Gente, o Sisu é complicado, são dias muito difíceis, muito estressantes. Eu juro, assim, no ano passado eu estava uma pilha de nervos nesse dia. Se você olhava para mim eu estava com o olho tiltado, assim, era uma coisa muito, sabe, eu estava muito nervosa, muito estressada, muito ansiosa, com muito medo. Então, eu entendo o lugar que você está hoje porque eu já estive nele há bem pouquinho tempo atrás, mas tenta respirar, tenta manter a sua cabeça clara para você conseguir enxergar outras opções e entender o que você vai fazer agora. Se você, de repente, está muito distante do número de vagas, a nota de corte para o seu curso subiu demais e você fala nossa senhora, não vai dar. Calma, vamos ter estratégia, como eu disse, olha as listas de espera, se é aquilo realmente que você quer, decide se você vai querer riscar na lista ou não, se você quer olhar para outros cursos em outras universidades, lembrando que é o primeiro dia, é a primeira parcial, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem bastante SISU aí pela frente, mas calma, respira, tá bom? Nada está perdido, gente, e eu tenho certeza de que vocês vão tomar a melhor decisão possível e de que vai dar tudo certo. Mais uma vez, deixo claro que eu estou aqui torcendo demais, demais, demais por cada um de vocês, espero que a gente saia desse SISU 2022.1 cheio de aprovações, espero que todos vocês consigam o melhor e do fundo do meu coração desejo esse sentimento de ser aprovado para todos vocês, porque é difícil, o Enem, o SISU, juro, eu não sei qual que é pior, eu acho que os dois são dificilmente iguais ali, é bem complicado mesmo, mas eu garanto para vocês que vale a pena, que no final você ser aprovado, você ver seu nome ali na lista, sabe, e comemorar e ter aquela sensação de esforço reconhecido, vale a pena, então respira fundo e continua firme que tenho certeza de que vai dar tudo certo. Mas enfim, acho que vou ficando por aqui, gente, eu sempre falo, vou tentar fazer um vídeo mais curto, uma coisa mais rápida ali, mas eu não consigo, é incrível, eu ligo a câmera e eu me empolgo e quero falar com vocês e quero passar todas as informações possíveis para que não restem dúvidas, mas enfim, acho que eu consegui falar tudo o que eu queria, mais uma vez, estarei aqui ajudando vocês com todo esse processo de Sisu, espero que vocês estejam respirando fundo, mantendo a calma, porque como eu disse, vai dar tudo certo, mas enfim, muito, muito obrigada para você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo canal para mais e mais pessoas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza de que você não vai perder nada, estarei aqui ajudando vocês em todo esse processo, a gente está saindo tanto vídeo no canal, tanto, tanto, tanto vídeo, eu estou me dobrando aqui em várias para ajudar vocês da maneira que eu puder, também estou trazendo para o canal Estude Vlogs de como está sendo esse início de aulas na Universidade Federal, daqui a pouco estou me mudando para morar sozinha em uma cidade grande, em outro estado, para cursar a universidade, ter aulas presenciais, vocês vão comigo em cada passo desse caminho, me seguem lá no Instagram também que vão saindo conteúdos muito legais por lá, se você tiver alguma dúvida e quiser me mandar no Instagram também, fica à vontade, eu estou demorando para responder, gente, juro, se eu não respondi a sua mensagem no Instagram, me perdoa, mas é porque é muita gente e eu estou dando preferência para responder os comentários do YouTube, mas se você tiver alguma dúvida mais específica ali e quiser mandar no Instagram também, à vontade, me segue por lá, deixa aqui nos comentários o que você achou da sua primeira parcial, como que está a sua situação de repente, se você quiser alguma dica, se você quiser pedir a opinião dos outros, se vale a pena arriscar ou não, a gente sempre gosta de ter outros pontos de vista aí nessa fase do Sisu, mas enfim, muito, muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!